Pra você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Tá tudo pronto por aqui. Eu sou o Gustavo Villani e tenho o prazer de contar com um amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Você não pode perder por essa. Aumenta o volume, não saia daí. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Villani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Villani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. As pesquisas apontam, Caio. O Kaiser Tifis tem a maior torcida da África subsaariana. Pelo menos em média de público, isso parece ser verdade, Villani. Sempre acima dos 20 mil torcedores quando eles jogam em casa. Apinta o árbitro, começa o jogo, vamos nessa. Bora, Villani. O jogo pra eles é fora de casa, Caio. Já são conhecidos por puxarem rápidos contra-ataques. Dá pra deixar o adversário vir no embalo da torcida? Dá sim, Villani. Os visitantes podem entrar mais fechados. E aí você buscar uma roubada de bola pra sair em velocidade. Tentando pegar, sim, a defesa desarrumada. Dá ali. Dá até pra cruzar. Divide na própria área. Castro. Toca. É agora, olha o gol. Gol! Pra abrir o placar do jogo. Logo no comecinho. Olha a força dessa bola, Villani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. A bola volta a rolar. Vitória parcial do Kaiser Chiefs. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. É o que a gente chama de pegar na veia. Segue conduzindo no ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Alexander. Pode levantar da área. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. Para mandar para o gol. Bola na trave. Cardoso. Alexander. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Bola rápida demais. Manda direto para o goleiro. Alexander. Boa bola enfiada. Domina a zaga. Tem pressão ali ainda. Bola viva. Bola. Bola. Bom lá. Bola. A equipe desce. A equipe desce para o ataque. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha para empatar. Mesmo jogando em casa, o time tem menos a posse da bola. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que oferecer o jogo, como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Recebe de volta. Pode cruzar dali. Tira pela linha de fundo, escanteio marcado. Tentativa de cobrança curta. Bola cruzada para trás. Pode fazer a tensão. E a bola não entra. Que chance na cara do gol. Que chance perdida, Caio. E esse gol pode fazer falta, Guga. O ideal era aumentar essa vantagem para dois gols. E assim não correr riscos. O árbitro para o jogo. Falta marcada, foi mão. Foi bem o árbitro. Estava bem posicionado. Cruzamento perigoso. Afasta dali a defesa. Vai tentar armar o contra-ataque. Dá um espaço e ele vai conduzindo. E eles perdem a bola no ataque. Arbitragem a ponto. Indica mais um minuto de acréscimo. Segue com a bola no ataque. Bola cruzada para trás. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. E o árbitro pega a mão. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Caio, se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Alexander. Boa proteção da bola. Retomam a posse. Tenta proteger. Vai carregando no ataque. A marcação chega em cima. Castro. Alexander. E o time se manda para o ataque. Tenta proteger. Escanteio. Lá vem a cobrança. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Esse canteio é curto. Para mandar para o gol. Olha só. Gol. Mais um. Aumentamos a diferença no placar para dois gols. Estão jogando para matar o jogo. Para matar o goleiro sem chance. No cantinho, Caio Ribeiro. Essa bola baixa complica muito a vida do goleirão. Belo gol. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Toque de bola. De pé em pé procurando a brecha na defesa. Mas a marcação acaba levando a melhor. A jogada parecia boa. Não rendeu. Dá para sair o contra-ataque. Para mandar para o gol. Desarmou no último instante. Ele ia chutar. Acaba o perigo. Vem o ataque ganhando o campo. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. O time está usando o fator campo para manter a posse de bola. O que mostra que o time não tirou o pé. Mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Boa leitura do lance. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Defendeu o goleiro. A queima roubo. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Eles desperdiçam a posse. Vai descendo para o ataque. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Saiu e assim é esse escanteio. O técnico resolve mexer no time. Bola direto. Viaja para a área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Toca a bola de volta. Daí dá para levantar. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Castro. Tocou. Tocou mal. Deu de graça. Bom corte. Leu bem o lance. Corta a defesa na área. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Bola bem enfiada. Defendeu. Sobrou um rebote. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Eles estão colocando em campo mais um atacante e ganhando o jogo. Substituição que acho que ninguém esperava. O técnico foi ousado. Talvez até demais, viu? Para fazer e diminuir. Boa defesa. Vai bem o goleirão. Boa berry não é o jogo. Boa. Boa. Boa fe AM cię. Boa. 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 Boaah toa. Foi na mão Jogo parado é falta Mão clara, não tem nada que reclamar Bateu pro gol Mergulha pra fazer a defesa E que defesa Atenção, escanteio na área Afasta, arrepio O árbitro apita, ergue os braços E encerra Eles ganham em casa diante da galera Essa vitória Por dois gols hoje Foi a recompensa pelo que eles apresentaram em campo Eu gostei da atuação do time Mandou bem Gostei, gastou a bola Caio, e você, o que acha? Eu sei bem que quando você mete o gol E o time ganha o jogo Ninguém vai te criticar, Vilani Claro que eu vou dizer que ele fez uma grande apresentação Obrigado, viu? E aí E aí E aí Obrigado.